Muito bom dia pessoal, que prazer estar aqui com vocês de novo, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui do nosso estúdio multiplataforma panorâmico. Pra você que está ouvindo a gente por 100,3 no seu radinho, sejam todos muito bem-vindos. Pra você que está assistindo a gente em áudio e vídeo no nosso site ondoestfm.com.br Pra você que está também pela MapTV ou pela Link TV Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar, a partir de agora, o meu, o seu e o nosso programa Mulheres. Por aqui você já sabe, né? Cada semana eu recebo uma convidada maravilhosa. São mulheres geralmente muito empoderadas, donas de si, que fazem várias coisas ao mesmo tempo, multitarefa, como todas nós somos, né? Então hoje eu tenho o prazer de apresentar pra vocês a minha convidada, é a Raiane Stella. Ela está aqui, ela é maravilhosa. Olha que linda! Bom dia, bom dia, mãe. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres. É uma honra ter você aqui. É um prazer estar aqui com você. E hoje nós vamos falar de dois assuntos que vocês não imaginam que têm uma coisa a ver com a outra. Na verdade não tem, mas essa maravilhosa aqui fez ter. Então, ó, a gente vai começar conversando com você, conhecendo os seus gostos, sabendo de onde você é. Sabe aquela pergunta, você é filho de quem? Então, é hoje que todo mundo vai conhecer a Raiane, essa menina linda que está aqui. Raiane, me conta um pouquinho sobre você. Você é de Fui? Eu sou daqui mesmo. Minha família não é daqui. De onde que eles são? Minha família é de painhos. A família do meu vô paterno. Eu moro com meus avós paternos. Meu vô é Gilberto de Sai. Todo mundo conhece ele. Todo mundo conhece. Mas eles estão aqui há muito tempo. Então, a gente se considera daqui. Eu nasci aqui, nunca saí daqui. Sempre ficou aqui. Sempre fiquei aqui. Você estudou aqui pela região também? Estudei. Eu estudei. Eu fiz a pré-escola toda no Josinal Vim. E depois o colegial eu fiz no João Menezes. Sei. E mesmo quando você foi estudar, você fez aqui? Fiz aqui. Eu fiz o técnico no Presbiteriano. Olha que maravilha, gente. E me conta uma coisa. Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer assim? Quando você tem aquele tempinho livre. É difícil, né? Hoje em dia está difícil. É bem difícil. A gente tem um tempinho livre. Mas assim, quando você tem aqueles 10 minutinhos ou uma horinha ali no meio do seu dia, o que você gosta de fazer para aliviar a cabeça? Eu gosto muito de ler, né? Claro, acho que tá. Gosto muito de ler e eu gosto de desenhar. Você desenha? Desenho. Eu gosto muito de desenhar. Eu gosto muito de música. Todos os tipos de música. Eu adoro música, sabe? Todos os tipos. Todos os tipos. E desenhar, acho que é um dos passatempos que eu tenho, assim, que pouca gente sabe. Mas eu gosto bastante de desenhar. Eu acho que... Olha, gente. Estresse um pouco. Sempre está de uma ilustração aí, ó. Eu desenho, sim. Que legal. E você tem personagens próprios, alguma coisa? Ou você é aquela pessoa que consegue olhar uma figura e fazer assim, perfeito? Não, eu faço... São estilos e estilos de desenho, né? Porque eu consigo criar meus próprios personagens. Eu gosto. Eu tenho... Até no meu livro tem ilustrações. Olha! E eu tenho personagens, assim. Eu gosto de desenhar animais também, sabe? Quando você vai pensar num personagem... Até vou pular agora, porque você já me deu um gancho aqui. Eu não posso perder. Quando você vai pensar num personagem, por exemplo, pro seu livro, né, pessoal? A gente vai falar, ela escreveu um livro, ó. Tá aqui na minha mão. Mas calma, sem ansiedade, tá? Quando você vai pensar num personagem pro livro, você imagina ele? Imagino. Eu imagino. O personagem pro livro... Na verdade, tem personagens que não surgem nem pra um determinado livro, sabe? Tem personagens que eu tenho que nasceram muito antes de qualquer história. Sim. Mas uma necessidade que você tem no momento. Às vezes, eu sinto falta de um amigo. Ai, nossa, se eu tivesse um amigo aqui agora, nesse momento, né? Que amigo seria? Como seria? Por quê? Sim. Então, vai surgindo personagem, aí vem aparência, personalidade. Que maravilha, gente. Eu acho isso fascinante, sabia? Porque eu lembro quando eu tinha aula na escola de redação, assim, tal. E uma das maiores dificuldades, eu lembro que foi num dia que um professor chegou e falou assim, olha, pra você escrever uma história, você precisa estar com o final dela pronto na sua cabeça. Pra você ir linkando as coisas, sabe? Eu acho que foi uma técnica, assim, que ele usou, porque a gente era de escola, né? Tal. E, gente, eu achei muito difícil. Eu achei muito difícil você começar pelo final, sabe? Mas e se no meio eu quiser mudar? Por exemplo, né? Então, eu, desde esse dia, eu acho muito interessante quem consegue fazer isso, porque você cria personalidades de verdade. Não é um personagem seu, é uma pessoa que tá ali e que tem as dores dela, os gostos dela, ela é de tal signo, ela faz aniversário tal dia. Sim. Então, ela é completamente diferente, né? É, um personagem é como se você estivesse criando uma pessoa nova, né? É. Você passa, com o tempo você vai conhecendo o próprio personagem. Que coisa maluca isso, maravilhoso. E você é casada, é solteira? Eu sou solteira, solteira, tenho 23 anos. Eu tô novinha. E tão talentosa. Ai, que maravilha, que vergonha. Maravilhosa, viu? E qual é a sua maior qualidade? E quais são as qualidades que as pessoas veem em você? É difícil isso? É difícil? É muito difícil. Eu me considero uma pessoa persistente. Sim. Eu não desisto fácil. Quase nunca desisto. Nossa, pra mim não existe o impossível, sabe? É impossível até se fazer. Sim. Então, eu sou muito persistente. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Até falar, não, não tem jeito mais. Sabe? A última gota, assim, o esforço total. Não desiste de jeito nenhum. Não desisto, não desisto. Tá muito, muito certa, viu? E aí, você teve vontade. Vamos lá, vamos conversar com o pessoal. Ela, gente, a profissão dela, ela é instrumentadora cirúrgica, né? E também escritora. Agora sim. Também escritora. Então, a gente vai conversar com ela um pouquinho sobre a vida dela de instrumentadora cirúrgica, porque eu acredito que deve ser um mundo totalmente diferente do que a gente tem noção, né? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro. Ela vai contar pra gente o dia que vai ser lançado. Olha só, nem foi lançado ainda e nós já estamos aqui, ó, com a obra dela maravilhosa em mãos. Então, fiquem espertos que a gente vai falar sobre tudo. Vamos falar sobre a sua primeira profissão. Vamos lá. Você sempre gostou da parte de biológicas? Você se interessava por isso? Sim. Eu sempre gostei da área da saúde. Gostava muito. Quando eu tava terminando o terceiro ano, tava cursando o terceiro ano ainda, do colégio, apareceu a oportunidade de fazer o técnico em enfermagem. Na cidade mesmo. Era fácil pra mim, não precisava sair, né? Da cidade tava mais tranquilo. Ainda mais porque eu ainda tava fazendo a escola, né? Então, eu falei, ah, vou fazer pra gente ver o que que dá. Era a única oportunidade que eu tinha da área da saúde ali, né? E era a única área que eu gostava. Então, eu fui. Você gostava já? Eu gostava, gostava. Sempre gostei da área da saúde. Sempre foi meu forte isso. Então, eu entrei no curso aí no Presbiteriano, né? Foram dois anos de curso. E as coisas foram dando certo, assim. Eu fui vendo que eu achava que eu gostava de uma coisa. Eu vi que eu gostava muito mais do que eu pensava. Logo surgiu a oportunidade de emprego. Comecei a trabalhar como secretária. A minha professora, ela era coordenadora do centro cirúrgico na época. Entendi. E ela me chamou pra ser secretária dela. Então, eu entrei na Santa Casa como secretária do centro cirúrgico, né? E ali eu fui, assim que eu terminei o curso, eu já tava lá dentro. Eu passei pra parte da enfermagem e daí pra frente foi só amor. Foi amor. Foi muito amor. Nossa. E quando você entra, assim, num curso, por exemplo, né? Eu não quero falar sobre isso porque eu tenho certeza que nós temos muitos ouvintes que também se interessam por essa área. Que também falam, poxa, eu gostaria de fazer enfermagem. Gostaria de trabalhar na área da saúde e tal. E quando você ingressa num curso de enfermagem, assim, você já tem aquela aptidão, já tem algumas coisas ou no começo é um pouquinho difícil? Dá um medinho, assim, e apesar de ser uma área que tem muitas oportunidades, né? Você pode fazer muitas coisas. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, logo no comecinho do curso. Porque eu imagino, por exemplo, você vai ter uma aula, sei lá, vamos pegar a veia de um paciente. A primeira vez deve ter uma tremedeira, não dá? Sim. Do pé até a cabeça. Tudo assusta, né? Você fica assim, ó. Sim. Ai, meu Deus do céu. Tudo que é novo assusta. Embora seja uma coisa que eu já gostasse, eu gostava muito, eu sabia que eu queria fazer aquilo, mas tudo que é novo assusta. Então, cada procedimento que a gente vai aprender a fazer, tudo assusta. Porque você não tá lidando com um boneco de teste, você tá lidando com o ser humano. Com pessoas, elas estão sentindo dor ali, né? Sim, elas estão sentindo dor. Estão puxando o braço, ai! E a maioria das pessoas é assim, né? Elas já têm aquele preconceito com o estagiário. É verdade. Eles já querem, não, querem a enfermeira. Mas é estagiária, ela vai dar conta, né? Então, já tem aquela pressão, aquele medo. Você pensa, eu tenho que pegar essa veia de primeira, eu tenho que conseguir fazer isso de primeira, eu tenho que dar certo, eu não posso errar. Não só pelo julgamento, porque você tá lidando com uma pessoa, né? Você não quer causar um dano necessário. Então, tudo que é novo assusta. Mas a gente se acostuma, o corpo da gente é muito perfeito, né? A gente se acostuma com tudo, né? E aquilo ali, você vai pegando práticas, vai vendo que não é assim, não. Não é um bicho de sete cabeças, não é tão difícil quando eu achava que fosse. Vai ficando mais normal. Vai ficando, vai ficando bem mais normal. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Recentemente, meu cachorro foi atacado. E aí, a gente precisou fazer uma cirurgia nele e ele ficou com uma parte aberta dos músculos, assim, ficou aparecendo, porque precisava regenerar a pele de dentro pra fora. Gente, o primeiro dia que a veterinária abriu aquilo perto de mim, eu fui ficando branca, assim, encostando na parede. Eu falei, pronto, agora que ela vai ter que socorrer o cachorro e eu ao mesmo tempo. E aí, aquilo foi passando, porque a gente tem que abrir, tem que passar pomada, tem que jogar spray e tal. Nos primeiros dias, eu não conseguia. Eu falava pro Tiago, eu falava, Tiago, vai fazer você, porque eu não consigo. Hoje em dia, eu já pego, abro, passo a pomada lá dentro, passo o dedo. Então, assim, a gente vai deixando tudo ficando mais normal, né? Sim, e quando é nosso, é mais difícil. Talvez, se fosse um cachorro que não fosse seu, seria mais fácil pra você. Porque envolve muito sentimento. Pode ser. Então, quando é alguém da família da gente, eu, por exemplo, se eu chego no hospital com alguém da minha família, eu prefiro não fazer procedimento nenhum. Porque dá uma ansiedade maior. Dá, né? Dá. É verdade. Pessoal, vamos soltar uma musiquinha? Vamos soltar? Então, você que tá ouvindo aí, ó, se tá gostando, pode mandar suas perguntas. Se você quiser mandar pergunta direto aqui, ó, no meu celular, pode mandar no meu Instagram, que eu vou lendo aqui, vou falando pra ela e a gente vai conversando, tá bom? Sejam todos bem-vindos de volta. Esse é o nosso programa Mulheres, aquele programa, aquele encontro semanal, onde a gente encontra mulheres maravilhosas, talentosas e que vem aqui contar um pouquinho da história delas pra inspirar você aí do outro lado também. Às vezes a gente tá precisando tanto mudar de vida, tem vontade, né? De fazer outras coisas e a gente tem medo de se aventurar em outras áreas. Então, nós estamos aqui hoje com a Rayene, que ela é maravilhosa, é instrumentadora cirúrgica. Você já vê o peso da profissão dela. E agora ela se enveredou ali no mundo da literatura, né? Lançou um livro maravilhoso. A gente vai conversar com ela, mas antes eu tenho um recadinho aqui pra ela, que chegou de alguém que gosta muito de você, viu? Vamos lá, olha. Bom dia, pessoal. Gostaria de participar do programa sensacional desta manhã pra dizer que a Rayene é de fato uma das pessoas mais sensacionais com quem eu já trabalhei. Uma mulher como ela, mesmo salientou que não desiste. Dedicada, firme e segura de si, justa, honesta e muito amorosa. Uma colega de trabalho sem igual. Difícil encontrar palavras para descrevê-la. Quem convive ou teve o prazer de conhecê-la, sabe bem do que eu estou falando. Me considero uma pessoa privilegiada por poder conviver com essa dádiva divina. Meus parabéns, Ray Ray. Oh, meu Deus. Beijos do Tarcísio. Te ouvindo no bloco em uma cirurgia ortopédica. Olha, tá quase. Olha que lindo, tá vendo? Ela tá aqui super emocionada. Pessoal, se vocês quiserem mandar mensagem, pode mandar através do nosso Instagram da rádio. Pode mandar no meu pessoal também, que a gente tá aqui com o celular na mão, ligadinho em tudo que tá acontecendo. Manda uma mensagem pro Tarcísio, que tá lá. Ai, tem tanta coisa pra falar que eu poderia falar amanhã toda. Fala. O Tarcísio, ele é uma pessoa extremamente especial pra mim, sabe? Ele tem sido um pai pra mim. Assim, desde que eu conheci ele, ele me ajuda em tudo. Ele me apoia. Ele é quase um psicólogo pra mim. Sabe, ele é uma pessoa maravilhosa, assim. Um dos melhores profissionais que eu já conheci. Uma das melhores pessoas que eu já conheci. Você merece o mundo, Tarcísio. Um beijo pra você, viu, Tarcísio? Boa cirurgia aí, né? Boa cirurgia, é. Boa cirurgia. Então, vamos falar agora, já que ele já tá lá no centro cirúrgico, já trocou nesse assunto pra gente. Vamos falar pro pessoal o que é uma instrumentadora cirúrgica e qual é a sua função? Instrumentadora cirúrgica, ela auxilia o médico diretamente na cirurgia, né? Que nós temos estriculantes de sala. Todas nós lá somos estriculantes, né? A gente recebe o paciente. Funciona um acesso, liga um soro, abre material pro médico. A instrumentadora, ela auxilia diretamente na cirurgia, né? Sim. Então, a gente procura conferir o material antes da cirurgia, pra ver se tá tudo certo, pra não faltar nada na hora, né? Não ter aquela surpresa de falar, nossa, tá faltando isso. Montamos a mesa. Fora em um almoxerifado buscar. Não, de jeito nenhum. Nossa, não podia nem pensar nisso. Montamos a mesa lá e a gente tenta fazer o máximo pra que a cirurgia saia o mais rápido possível e da melhor maneira, com mais segurança possível pro paciente. Tanto porque corre risco de contaminação, né? Sim. Quanto mais tempo fica ali... Sim, quanto maior o tempo de exposição, né? Mais chance de ter uma infecção, com certeza. Sim. Então, a gente tenta agilizar o processo pra facilitar a vida do médico mesmo, sabe? Então, cada cirurgia tem um tipo de material ou tem aqueles materiais que são básicos? Tipo assim, bisturi e tal, tal, é a caixinha básica. Sim, tem a caixa básica. E aí, depois, tem aquela mais específica. Mais específica, tem. Ah, é ortopedia, por exemplo. Ah, é outro tipo. Você trabalha com todos os tipos de cirurgia? Sim, que a gente faz aqui, né? Aham. Tem cirurgia, tipo, cardíaca, por exemplo. Nunca, nunca instrumentei cardíaca. Não tem nem competência. Mas se precisar você... Eu nunca entrei, né? Sim. Teria que aprender tudo do zero, né? Porque cada cirurgia tem... É totalmente diferente uma da outra. Tem uma maneira. Tem um instrumental básico, sim, né? Basicamente, toda cirurgia tem que ser precisada de um bisturi, tem pinças anatômicas, pinças hemostáticas, né? Fazer hemostasia. Então, tem aquele material básico. Mas cada cirurgia tem que ser material específico depois. Além desse material básico, tem material específico de cada cirurgia, né? Cirurgia ortopédica tem material de ortopedia, né? Tem cirurgia obstétrica, que tem todo aquele material da obstetrícia, né? Mesmo pra videocirurgia, tem material de vídeo todo separado, aí é tudo diferente. Entendi. E assim, vamos pensar, vai. Se você é capaz de me citar um número, assim, de quantos nomes de instrumentos, mais ou menos, você tem na sua cabecinha? Não. Número é impossível. Impossível, sério. São muitos, muitos mesmo. São muitos, né? São muitos, são muitos. E cada cirurgia é um material diferente. São materiais diferentes, nomes diferentes. Então, é impossível de falar um número X de materiais que a gente tem que saber. Tem muitos. Tem muitos. Tem muitos. Tem muitos, muitos mesmo. Gente, então, e aí ontem, eu até falei com você, né? Que eu tava me informando porque eu gosto de fazer uma pesquisa antes de chegar aqui, até pra não ficar perguntando coisas que, às vezes, não interessam pra ninguém. E eu descobri que, além do nome, o instrumento ainda tem apelido. E, além de apelido, ele pode ser pedido através de um gesto pelo cirurgião. Apelidos, né? Vamos lá. Vamos lá. Não é bem um apelido universal, não é? Que todo médico vai chamar aquele instrumento pra aquele apelido, né? Mas tem cirurgiões que colocam apelido em algumas coisas. E tem apelido engraçado? Tem, tem apelido muito engraçado. Tem, com certeza. Mas tem um, tem um instrumental, é um protetor de pele, sabe? Um protetor de partes moles, que a gente fala, né? É uma cirurgia ortopédica. Aí ele é meio redondinho, assim, sabe? Você olha pra ele, ele parece uma giardia. Aí o cirurgião fala, pega giardia pra mim. É um instrumento, sabe? Aí fica mais fácil, né? Sim, acaba que descontrai um pouco, né? Aquela tensão da cirurgia ali. Ai, gente, que maravilha. Olha só. E pro pessoal que possa, assim, estar se interessando, né? Em se tornar até uma profissional da sua área. Qual é o caminho que você deve seguir? Porque você me falou que você fez enfermagem. Eu fiz o técnico. Você fez o técnico e o técnico e o enfermagem. E tem no curso de enfermagem mesmo ou você tem que fazer um outro curso paralelo pra instrumentadora? A enfermagem, a faculdade, sabe? O curso superior, né? A enfermeira, ela, em caso de urgência, ela pode instrumentar sem o curso de instrumentação cirúrgica, né? Na falta de um instrumentador, a enfermeira pode entrar sem ter instrumentação. Sim. Porque ela tem conhecimento básico pra isso. No curso técnico, a gente tem uma noção, é passado uma noção, mas é uma noção bem básica, sabe? No caso, depois, precisa fazer instrumentação cirúrgica. Entendi. E aí, depois da instrumentação cirúrgica, você pode se especializar em algumas áreas que você quiser, sabe? Ah, não, quero instrumentar só os tetris, quero instrumentar só vídeo. Ah, entendi. Então, ainda tem as subdivisões dentro da área. Sim, tem. E aí, o caminho é, vamos lá, você que tá aí, ó, do outro lado, fazendo colegial, né? Aí você termina lá, teu colegial e tal. Vai fazer um curso de técnico e enfermagem. É o primeiro passo. Ou a faculdade de enfermagem. Ou a faculdade de enfermagem, sim. Então, você vai fazer um técnico ou uma faculdade de enfermagem. Antes tinha um auxiliar. Hoje, acho que não tem mais auxiliar de enfermagem, acho que você não curta mais auxiliar. Já é direto o técnico ou enfermagem superior. Entendi. E aí, vamos lá, como que você se interessou por essa profissão? De instrumentadora. Porque, assim, é a primeira vez que eu converso com uma instrumentadora cirúrgica. E eu acho demais. Eu já fiz várias cirurgias, eu sou tipo um Frankenstein. Ah, meu Deus. E, assim, é muito... É um ambiente, quando você tá se preparando pra entrar numa cirurgia, pra gente, é o fim do mundo, entendeu? Pra pessoa que tá lá. Aí você chega perto do centro cirúrgico ali, tá todo mundo conversando, numa boa... Porque, assim, pra vocês que trabalham todo dia, não é uma coisa assim, né? Vocês sabem que é seguro, o ambiente hospitalar é super limpo e tal, né? Então, conta pra gente, assim, como que você se interessou por essa área específica. Você pensou, durante o curso de enfermagem, em algum momento, seguir uma outra área? Não. Nunca? Não, nunca. Foi direto? Direto. Porque eu sempre gostei de cirurgia. Gosto muito de cirurgia. Eu achava lindo, achava tudo lindo. Muito estranha, né? Muito estranha. Então, quando eu comecei a ver cirurgias, né? Porque até então, antes de eu começar a trabalhar lá no centro cirúrgico, eu já gostava, já tinha essa ideia de que eu queria ajudar em cirurgia. Você já ficava assistindo vídeo com sangue, com aquelas coisas assim? Sim, vídeo, foto, sabe? Vídeo-aulas, assim, as coisas. E aí, quando eu entrei, que eu comecei a ver, falei, gente, é isso que eu quero mesmo. Preciso, eu preciso disso, eu preciso conseguir, eu preciso aprender, preciso participar. E aí, apareceu a oportunidade, né? De fazer a instrumentação cirúrgica. Eu fiz o curso de instrumentação cirúrgica, foi pelo presbiteriano também, eles deram esse curso, né? Pra nós, do centro cirúrgico, deram esse treinamento. E tinha uma professora que, ela sabia, assim, eu conversava muito com ela, então ela sabia os meus gostos, né? As minhas preferências. É muito bom quando você faz amizade com um professor que você admira e que você gosta, porque a maioria das pessoas que saem muito bem empregadas saem através dos professores. E essa professora me indicou, depois de um tempo que eu já tinha instrumentação, ela me indicou um curso de instrumentação em ortopedia. Olha! Aí eu falei, era tudo que eu queria. Meu Deus, encaminhando as coisas, sabe? Me passa a furadeira. Eu não tenho, tô aqui. Passo. É isso, toma. Me passa a furadeira. É bem isso. Eu sei. Eu tenho um primo que é ortopedista, quando ele vai sair de casa, às vezes eu falo, você pegou tudo, pegou o tratorzinho, pegou a furadeira. A furadeira. Pegou tudo. Porque os instrumentos são enormes, né? São, são. Alguns deles são enormes. Porque precisa furar osso, precisa acessar lugares, são difíceis, né? Então, é, eu imagino. Imagina ela com essa carinha toda fofa, pega uma furadeira. Ninguém imagina, né? Ninguém imagina a especialidade. Mas isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Pessoal, quando vocês forem estudar, estiverem ou estudando alguma coisa, cola nos professores. É, isso é verdade. É verdade. Sabe? Porque muita gente recebe as melhores, e os professores estão sempre ligados nos alunos que estão interessados. Porque eles gostam de alunos interessados. Então, ali, ó, é onde eles vão pegando ali, você consegue muitas boas oportunidades. Esforça tudo, né? E a gente vai ouvir mais uma musiquinha, eu volto rapidinho. No próximo bloco, a gente já vai falar sobre o livro dela. Quer saber? Isso aqui, ó, vocês não imaginam a história que tá aqui dentro. Ela vai contar mais um pouquinho pra gente. Voltamos com o nosso programa Mulheres desse sábado, recebendo a maravilhosa Rayene, que além de instrumentadora cirúrgica, ainda escreveu um livro maravilhoso. E agora nós vamos falar sobre isso, esse lado escritora dela. Vamos lá, Rayene. Vamos lá. Como surgiu a ideia de lançar um livro, né? De onde veio essa ideia? De você sempre foi uma leitora assídua? Você sempre gostou de ler? Como que é a tua vida? Sempre fui apaixonada por livros, né? Amo livros. Passei minha adolescência, infância, adolescência toda, lendo, lendo, assim, devorando livros. Era rato de biblioteca. Vivia nas bibliotecas. Biblioteca pública, sabe? Eu batia ponto lá. E eu sempre gostei de escrever também. Então, eu gostava de ver, ler textos, né? Então, eu ia lendo muitos livros e produzindo textos, né? Sim. Na época de escola, minhas produções de texto eram enormes. Você já era aquela aluna que gostava de uma redação. Sim, adorava. Nossa, adorava a redação produzir texto de qualquer espécie, sabe? Sobre qualquer assunto. Então, eu ia escrevendo. Escrevia textos aleatórios, assim, sabe? Tinha uma epifania, escrevia um texto e fui guardando. Ia guardando aqueles textos ali, né? E um dia eu falei, gente, eu vou começar a ligar esses textos. Vou fazer textos seguidos. Vamos ver o que que dá, né? E comecei. E eu gosto muito desse gênero, sabe? De ficção científica. Então, eu falei, vou escrever uma ficção científica. Então, eu comecei a escrever. Eu escrevia numa plataforma digital. Eu escrevia. Eu tinha 300 pessoas me acompanhando lá. Olha só! Aí, comecei a escrever e postar lá. Até eu concluir. Quando eu concluí, aí eu tirei de lá pra poder mandar pra editora. Olha só! Então, tudo começou com textos. Textos. Guardados. Sim. E me conta uma coisa. Até pra gente dar uma dica pro pessoal que tá em casa. Quem escreve bem, lê muito? Lê muito. Quanto mais leitura, melhor a escrita vai ficando, né? Você vai conhecendo palavras diferentes, estilos diferentes. Palavras que ligam duas frases ao invés de você pôr um ponto final ali, né? Com certeza. Pontuação. A gente vai aprendendo. Pontuação é muito importante. Pontuação é muito importante. Muito importante. Então, ó, pessoal, fica aquela dica, né? Quando vocês tiveram um tempinho, dá uma folhadinha num livro, numa revista, qualquer coisa. Antigamente, a gente começava muito a se interessar por livro, pela leitura, por um gibi. Sim. Principalmente Turma da Mônica. Eu lembro que eu morava em São Paulo na época, então a gente assinava a Folha de São Paulo e no final de semana, no domingo, vinham quatro gibis por semana da Turma da Mônica. E eu lembro que eu comecei a ler, a despertar essa coisa da leitura por causa do gibi. Aí chegava nas férias, eu já comprava aquele é o manacão de férias, que era grandão, assim. E aí tinha uns negócios pra colorir, pra juntar palavra, né? Então, assim, desde criança, é bom você ir já experimentando esse hábito, né? Sim, incentivar as crianças a ter esse hábito de leitura, né? Faz muito bem pra tudo, não só pra quem quer escrever também. É porque a gente tá muito imediatista, né? Hoje em dia. Por exemplo, eu falo por mim, né? Antigamente, eu assistia filmes, assim, numa boa, filme de duas, três horas, Titanic, por exemplo. Hoje em dia, passa 40 minutos num filme, eu já falo, ai, meu Deus do céu, que coisa interminável. Depois da série, ninguém quer nem ver filme mais. Sabe? Episódios curtos. E assim, tá ficando cada vez... A gente tá muito imediatista, a gente não tem mais muito paciência, né? Paciência. E o livro é uma coisa que requer paciência. Você vai com a sua mente ali. E é lindo, porque cada um tem o seu cenário, né? Sim. Você pode descrever um cenário, mas na sua cabeça ele vai aparecer de outra maneira do que na cabeça de outra pessoa, né? E quando surgiu esse desejo de ser escritor, assim, que você falou assim, não, agora eu vou escrever um livro. Foi durante a pandemia ou não? Foi antes? Foi antes. Foi antes. Quando... Teve uma coisa que eu acho que me marcou muito. Na época de colegial, com esses textos que eu escrevi, eu escrevi um texto, coloquei dentro do caderno e fui pro intervalo. Porque eu tinha muita vergonha com as pessoas nisso em que eu escrevia. Até hoje ainda tem um pouco. É isso que eu ia te perguntar. Geralmente a gente esconde um pouquinho as coisas que a gente escreve, né? Esconde. E aí eu deixei lá. Quando eu voltei, tinha um amigo sentado com o papel na mão. Ele tava lendo. E eu fiquei muito brava. Fiquei irada. Falei, gente, eu não acredito que ele fez isso. Ele sabe que eu não gosto, né? E eu cheguei, eu já fui assim com 50 pedras pra tacar em cima dele, né? A gente cheguei muito brava. Aí era um texto ambientado numa cafeteria. Aí ele olhou bem pra mim, assim, eu falei, pra que você tá mexendo? Ele falou assim, deu pra sentir o cheiro do café. Aquilo pra mim, eu não sei explicar o que eu senti na hora, sabe? Foi uma hora que virou uma chavinha, assim. Foi uma hora que virou a chave, foi. Eu falei, gente, isso é muito legal, isso é muito bacana. É uma descrição tão perfeita que ele conseguiu ficar lá dentro. Ficar lá dentro. Eu falei, e se eu começasse a publicar textos? E se eu deixasse as pessoas lerem esses textos, né? Você pensou num pseudônimo? Pensei. Pensei, pensei sim. Pensou? Só que quando tava tudo pronto, que eu fui escolher o pseudônimo, eu pensei, assim, foi tanto trabalho, tanta coisa pra usar um pseudônimo. É, pra ninguém saber que fui eu. É, eu falei, não vou não. Vou colocar meu nome aí mesmo. Tá certíssimo. Aí acabou em meu nome mesmo e pronto. E você sempre gostou de textos, assim, mais pro lado de história? Porque tem gente que gosta de crônicas, outras pessoas gostam de relatar alguma coisa do dia a dia, tipo um diário, assim. Você sempre gostou de inventar histórias? Eu sempre gostei de inventar histórias, mas eu escrevo de tudo. Eu gosto muito de escrever. É um escape que eu tenho, sabe? Quando fica muita pressão, eu extravaso escrevendo, rabiscando, desenhando. Então eu escrevo de tudo. Você precisa colocar pra fora. E tudo isso tem um pedacinho de você lá, né? Acaba que tem, né? Acaba tendo. Não tem como se anular completamente quando você escreve. Principalmente sentimentos. Ajuda a aliviar? Ajuda. Quando você tá, assim, pé da vida, num dia pra baixo. Às vezes você coloca isso pra fora, você melhora o seu dia. Melhora. Você vai, ufa, saiu de mim. É porque quanto mais você reprime aquilo, pior fica, né? Parece que a gente não consegue entender os próprios sentimentos. Eu acho que tudo é mais ou menos isso. Quando você começa a escrever, parece que você vai organizando os pensamentos, sabe? Você daria essa dica pras pessoas que estão em casa? Tipo assim, às vezes a pessoa, ai, nossa, eu não sei o que eu faço, tô sentindo tanta coisa, tô com vontade de chorar. Ou ai, tal. Você dá essa dica? Às vezes, fala assim, ó, pega um pedacinho de papel, escreve um pouquinho. Sim, eu recebi essa dica de uma amiga. Ela falou isso pra mim. Eu já usava esse método e ela falava pra mim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ela falava, quando você ficar com muita ansiedade, que você vê que você tá muito nervosa, pega um papel, escreve, rabisca. Mesmo que você não vá escrever nada, rabisca, coloca a sua raiva ali na caneta, no lápis, rabisca, escreve, rasga o papel. Isso é muito eficaz, sabe? Ajuda muito, parece que dá uma aliviada. Desestressa. Sim. Tá vendo, pessoal? Segue as dicas, viu? Sabe o que me lembrou agora? Você já viu um meme que tem duas mandalas? E aí fala assim, ó, eu comprei esse livro de mandalas pra colorir e ficar com a paciência boa. Aí do outro lado tem uma toda rabiscada. Toda rabiscada, sim. Acontece muito. O importante é você colocar a frustração ali no papel e acabar com aquilo, né? Sim. Na verdade, essa que é a grande sacada do negócio, né? Sim. Não é só se colou de certinho ali, não. Mas é isso mesmo. E agora, vamos falar assim, ó. Conta um pouquinho sobre a história desse livro. O que o pessoal vai encontrar aqui dentro. Já sei que tem suspense. Tem. Tem suspense, tem personagens muito intrigantes aqui dentro. Tem um pouquinho de romance também, pra quem gosta. Tem romance também? Tem, tem um pouquinho de romance. Conta um pouquinho assim, mas deixa o pessoal bem curioso, tá? É uma ficção científica, né? Ambientado no mundo pós-apocalíptico. Sim. Na verdade, a gente vive um apocalipse aí com vírus criados em laboratórios, essa coisa toda, assim. Essa historinha, né? Essa historinha. Quem leu, né? O Dr. Tarcísio já leu várias vezes, ele me ajudou demais. Olha! E ele fala que é diferente. Ele falou, a princípio, parece que você vai ler uma coisa que é genérica, que você já viu em vários lugares, mas acaba que não é. É diferente. Muito bom. Espero que gostem. Então, é uma ficção científica. É uma ficção científica. Ó, vou ler aqui atrás, ó, pra vocês. Por séculos, o maior medo da humanidade tem sido a morte. Desde a antiguidade, os alquimistas buscam a fórmula para a imortalidade. Cientistas do mundo todo investiram dinheiro e esforços em um projeto que prometia erradicar, de uma vez por todas, esse mal. O que eles não previam é que nesse mesmo projeto culminaria na destruição da humanidade. Prepare-se! O apocalipse está começando. Adorei, viu? Então, pessoal, olha, quem quiser adquirir o seu livro, conta pra gente. Vai ter lançamento, né? Que eu já fiquei sabendo. Vai ter o evento de lançamento. Quem quiser adquirir, consegue através de qual plataforma, falando com você? Você tem algum site, alguma coisa? Sim, eu tenho. Eu faço a comercialização. Sim. Eu faço a comercialização do livro a partir da data de lançamento. Por enquanto, ainda não estou fazendo. Por enquanto só, gente. Tá aqui, ó. Ui, 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 ui. Quentinho. Mas você pode encontrar no site. Quentinho mesmo, assim. Tá até difícil de segurar. Tem no site da Viseu, que é a editora, né? Tá. Pode encontrar no site da Viseu. No Magazine Luiza, Shoptime, no Submarino tem também. Nas lojas americanas. Ai, que bom. No Amazon, tá? Você consegue encontrar. A Amazon é maravilhoso pra comprar livro. Sim, livro e e-book também. É. Aí tem todos. Ah, você tem e-book? Tem e-book também. Ah, aí, ó, pessoal, tá vendo? Tem também. Eu gosto muito de livro. Eu também. Daqui um mês, quando eu te mostrar esse livro, só vai ter a capa sem estar escrita. Porque eu sou aquela que vou grifando, eu gosto de uma coisa. Aí eu não sei uma palavra, eu vou lá e faço uma seta, assim, procuro no Aurélio. Sabe, assim, e vou, procuro no Aurélio, é que velho. Acabei de contar a minha idade. No Aurélio. Procura no Google. Hoje em dia. Então, ó, pessoal, livro tá aqui, Fator Z, Pandemia, dela, maravilhosa. Olha só, dá um orgulho, não dá? Dá. De ver seu nome aqui, ó. Dá. Raiane Stella. Que coisa linda. Parabéns, viu, Raiane? Muito obrigada. Eu te desejo muito sucesso com esse livro. Em todas as carreiras onde você resolver se colocar, porque eu tenho certeza que você vai só subindo sempre. E conta uma coisa, você vai, você pretende lançar outros, pretende seguir as duas carreiras, pretende pender mais pra um lado que pro outro? Não, eu pretendo. Eu gosto muito da instrumentação cirúrgica, então não tenho interesse em largar a hora nenhuma. De jeito nenhum. Não penso em largar, de jeito nenhum, sabe? É quase um hobby, sabe? Eu gosto muito mesmo, não vejo como trabalho. Mas eu pretendo continuar com a carreira de escritora, eu tô preparando uma trilogia já. Boa. A partir desse? Não. De outro já? De outro já. Gente, que coisa maravilhosa. Mas eu pretendo continuar com as duas. Então, ó, pessoal, vá, compre o seu livro, daqui a pouquinho, a partir de que dia que vai estar disponível nas plataformas? Já está disponível nas plataformas. Já está? Já está disponível. Então, se você quiser, pode ir lá em qualquer site que venda livros que você vai encontrar. Tá aqui o livro da Raiane, vai ser lançado ainda. Eu já tô aqui com o meu exemplar na mão. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu adorei ter te conhecido. Foi tranquilo, não foi, no final? Foi, foi tranquilo. Foi. Foi melhor que eu imaginava. Que bom. Muito obrigada. Olha, eu vou deixar aqui sempre as portas do programa Mulheres abertas pra você. Quando você quiser voltar, quando você vier lançar outros livros, que eu tenho certeza que logo, logo você vai ter outros, né? Vem aqui, lembra da gente, o espaço tá sempre aberto pra você. E quando você quiser falar também sobre a instrumentação cirúrgica, se aconteceu alguma coisa na sua vida, se resolver mudar mais uma vez, fazer uma outra coisa, vem aqui que a gente sempre vai estar aqui te apoiando, tá bom? Com certeza, com certeza que eu venho, sim. Muito obrigada pela sua presença. E vamos soltar mais uma música pra você aí do outro lado, enquanto você, ó, entra aí no Google e compra o seu livro, hein? E aí, gostou desse vídeo? Então, deixa um like, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos. E aí, gostou desse vídeo?